Fala, pessoal! Beleza? Aqui é seu amigo Alexandre, sou servidor público, sou policial civil. Galera, desculpa aí, cara, não consegui fazer um vídeo até agora do SES nesse pós-prova, tá? Eu tenho acompanhado assim, bem, sabe, superficialmente pelo WhatsApp, porque eu tô numa corrida horrível aqui na delegacia. Galera, eu vi os comentários das pessoas, né, que contrariando, né, boa parte dos professores, né, que diziam que a prova viria tranquila, ela veio com um nível um pouco mais elevado. No entanto, eu dei uma olhada na prova, tá? Eu, particularmente, eu achei português dado, tá? Português pra mim veio dado, tá? E matérias relativas especificamente do SES, né, das portarias, né, relativa ao órgão, eu não sei, eu não tenho parâmetro porque eu não estudei, tá? Então, não sei se tava fácil ou difícil, mas numa leitura superficial, eu achei tranquilo. Com relação a direitos humanos, tá? Eu achei bastante capciosa, várias perguntas que eu nunca tinha ouvido falar, tá? Embora eu já estude há algum tempo, eu nunca tinha ouvido falar em algumas tratativas vindas das questões, tá? Então, eu achei bastante capciosa e, no entanto, de modo geral, eu vi as pessoas ali tirando nota entre 30, 35, tá? Só que agora há pouco saiu ali alguns dados do Olho na Vaga, né, que pra mim é o melhor termômetro de qualquer concurso público. Normalmente, eles batem em cima dessa nota. Tem um pouco mais agora de 700 pessoas inscritas no Olho na Vaga. Quanto mais pessoas fizerem sua inscrição lá no Olho na Vaga, melhor pra gente ter um parâmetro. Mas os números são animadores, tá? Os números são animadores. Pra você ter uma ideia, galera, pro cara ir pra segunda fase, tá? Masculino, Fortaleza, tá dando 112 pontos, que dá 28 questões, tá? E pro final, ou seja, Vagas Diretas, tá dando 136 pontos, que dá 34 questões. Então, em cima disso, a gente dá pra fazer um parâmetro, né, para outras situações. Por exemplo, PCD. Meu irmão, PCD fez a nota mínima, que é 25 questões, você vai estar dentro. Cotista. Normalmente, o cotista, ele vem de 3 a 2 pontos a menos, que é ampla concorrência. Ou seja, vai dar ali 26, 25, 27, tá? É a pontuação para a segunda fase, para a cota em Fortaleza, tá? Tem que se observar a questão de Sobral, a questão do Juazeiro, porque são menos vagas. Então, tende a ter ali um número um pouco maior, né? Então, se tá dando 28 questões pra segunda fase em Fortaleza, possivelmente, Sobral e Juazeiro vai dar 30, vai dar 31 nessa faixa, mais ou menos, tá? Mulheres idem, tá? Vamos tirar como exemplo aqui a Polícia Militar, tá? A Polícia Militar, as mulheres, elas tiveram, antes daquela reformulação do Supremo Tribunal Federal, antes de igualá-las com os homens, tá? Tava dando uma diferença de 5 pontos para mais para as mulheres, tá? Então, se para os homens, tá? Tendo como base a Polícia Militar, tá dando 28 questões para a segunda fase em Fortaleza, por exemplo, Então, a gente tá falando que mulheres para a segunda fase, tá? Vai dar na média de 33 a 32 pontos para que você esteja ali na segunda fase. E nós temos ali as questões passíveis de anulação, tá? Tem aproximadamente, varia, né? É de professor para professor, se você for fazer os acompanhamentos, mas tá dando entre 6 a 9 questões passíveis de anulação ou passíveis de mudança de gabarito, tá? Então, tudo pode acontecer, tudo pode mudar. Tem cara que tem o azar de perder todas as questões anuladas e tem cara cagão que consegue ganhar todas as questões de uma anulação. Então, é muito relativo a essa questão da anulação. O cara tem que, realmente, nessas horas, contar muitas vezes com a sorte. Então, pessoal, os números são animadores, tá? Se você pegar o meu último vídeo que eu falava sobre a SEAS, eu falava que, na minha opinião, o cara com 33, 35 pontos, ele estaria garantido na carreira. Então, eu mantenho o que eu digo, tá? Para as vagas diretas, eu acredito que 33, 34, 35, masculino ampla, por exemplo, tá? Você estará garantido ali na carreira de sócio-educador, tá? Se você olhar, galera, que você vai chamar 3 vezes e meio, tá? O número de vagas é para cada região. Cara, a possibilidade de você ficar de fora, se você teve o mínimo de estudo, tá? É muito pouca. Porque se você for colocar isso na ponta do lápis, está dando 3, 2 para 1. Puta merda, cara. É muito difícil o cara não ir para o TAF. Eu não estou nem falando de vaga direta, tá? Eu estou falando para o TAF. É muito pouco provável o cara ficar de fora, tendo ele ali feito 28, 29, 30, 31, 32 pontos. É muito difícil, quase impossível, tendo ali os números baixos de inscritos e a quantidade gigantesca de pessoas ali que vão figurar nas próximas fases, que vai dar 3.372 pessoas participarão do TAF, beleza, galera? Sorte para vocês. Vamos acompanhar o De Olho na Vaga no decorrer do dia. Se você conhece alguém que fez a prova e não cadastrou a sua nota, peça para que ele cadastre, para que aí sim o site consiga fazer uma mostragem maior do que já tem, beleza, galera? Um forte abraço, fique com Deus e até a próxima.